De volta a minha ilha, eu tenho muita vontade de explicar a nossa sessão de hoje. Se eu falar de core, treino. Você sabe do que se trata? Vem comigo e eu te explico. O core significa núcleo. Essa palavra define a região do abdômen, quadril, glúteos e lumbar. Tudo isso faz parte do core. Seu fortalecimento é essencial para todas que queiram fazer esporte. As vantagens de malhar bem o core são um melhor equilíbrio e estabilidade, menos gasto energético, maior rendimento físico, melhor postura corporal e menos dor nas articulações. Tudo é benefício. Para fazer esse exercício, nós apoiamos a mão e os joelhos no chão, com as costas retas. Nós levantamos um braço e, ao mesmo tempo, que a perna oposta, formando uma linha reta. Nós repetimos esse movimento dez vezes em três séries. Começamos! Um Dois Aguentamos três segundos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Terminamos a primeira série, mas ainda faltam duas Clica na janelinha para continuar comigo Até a semana que vem, mas lembre-se sempre do seu core Tente fazer esse tipo de exercício pelo menos três vezes por semana Para ter um corpo mais resistente Nos vemos na semana que vem com um novo vídeo Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de me dar um joinha e inscrever-se no meu canal Inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas E as notificado por mais de 10 anos de citação, ó Temos de ter um corte de sonex reactivo de luz no meu alérquio Terra Me parece-se Se eu gostou do nosso curso